Tem uma coisa que é difícil lembrar Foi no tempo em que o ar foi até lá de pintar Eu parecia abstrato, aquele jeito de olhar Fazia risos tão fracos que não podia enxergar Cortava postes com laser Pousava um falcão na mão Arrumava meu quarto com duas palmas de mão Notei caças incríveis, entrei na televisão Beijei por cinco ou seis vezes a dona do coração Parava carros com dedo Um lixo da escuridão Cada poder uma cena de um grande herói em ação Já fui um cantor famoso jogador de seleção Já fui até presidente de uma grande nação Mas tem uma coisa que é difícil esquecer Foi do último texto que me atrevia a escrever Eu parecia centrado naquele jeito de olhar Fazia risos tão fortes que mal podia pagar Cuidava da minha família Já não devia brincar Como o homem da casa tinha meu laze lá Deixei o abstrato para parar sonhar Endureci o meu peito de saber que iria chorar Não era herói nem bandido Não era herói nem bandido Deixei o falcão pra lá Entrar pra banda já era ser jogador e pensar Um pesadelo medonho espero logo acordar Mais um herói brasileiro que desistiu de sonhar Ainda não?